Olá meus queridos povo lindos de Deus Olá queridos povo lindos de Deus, separei aqui alguns minutinhos para glorificar a Deus pela nossa vida Nós estamos na praia do Lula, praia do Robalo, terra, praia do Robalo em Aracaju É praia do Lula, não que ele não tem nada não, ele só é o Robalo mesmo Olha gente, paramos aqui em Aracaju, nós não tínhamos planos de parar aqui Eu vou pra Maceió amanhã, pra uma ministração e um podcast, vai ser top pra glória de Deus Em outro vídeo eu vou falar de despesas, é, a gente tem que falar irmão, fica com raiva de mim não Olha esse céu, olha esse mar, olha esse mar e olha esse céu Aí o sol tá batendo bem em mi cara, em mi cutis Olha esse céu e olha esse mar Queridos Qual é a melhor visão? Essa? Tá ótimo Sim, terra Depois nós vamos falar de despesas Nós vamos falar de pagamentos, ofertas Vamos falar de agendas No outro vídeo, no próximo vídeo Nós vamos falar do pastor que deu 3 mil para um lanche De menina, de menina, menina profeta, menina falsa profeta Neste vídeo, nós vamos falar de tatuagem É pecado tatuagem? É pecado tomar cerveja? É pecado beber pinga? É pecado o que mais? Ouvir músicas do mundo? É pecado estas coisas? São pecaminosas? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala de ouvir música do mundo? Eu tenho dois versículos para quem usa, ouve música do mundo Músicas mundanas A gente acaba ouvindo, mas não curte Não adoro Eu tô ali em umas branchonetes Comendo uma batata frita Almocei na praia do Atalaia Uma comida barata, boa 130 reais a tilápia Maravilhosa Com arroz, feijão, salada, mandioca Foi caro não Estou no Hotel Real Hotel Real Barata, diária barata Tá, minhas despesas? No outro vídeo nós vamos falar de despesas Né? Vamos falar da providência de Deus Vamos sim Ah, meu filho Quem não deve não teme Quem não deve não tem medo de falar a verdade, não Não, 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 não Mas beber, cerveja Usar droga é pecado? Misericórdia Tem gente que tem dúvida disso? Tudo aquilo que você faz Que destrói o seu corpo É pecado Tudo aquilo que traz vícios e maldições E derrota na sua vida É pecado A Bíblia não vai falar explícito A Bíblia não vai falar explícito Usar cocaína é pecado Tatuar o corpo é pecado Fala de marcar o corpo Mas a Bíblia fala de algo muito especial A Bíblia fala de ordem e decência A Bíblia fala de modéstia A Bíblia fala de coerência Muitos não tem A Bíblia fala Não embriagueis Não te embriagues A Bíblia não fala Vocês não sabem beber Tem gente que bebe uma taça de vinho Todo dia Diz que é bom pra saúde Eu não bebo Eu não bebo nada Nada Não gosto Porque eu não consigo beber Se eu beber eu vou pecar Se eu beber eu vou Vou pra farra Quem bebe não domina Suas emoções Eu bebo eu lembro do passado Não vou beber Não quero beber E tatuar Eu detesto tatuagem Eu odilho tatuagem Mas eu tenho pessoas que eu amo Que se tatuam Acho triste A Bíblia fala que é pecado ser tatuado Se fazer tatuagem Não Mas a Bíblia tem um versículo específico pra isso As coisas do mundo São do diabo Tudo é do mundo E agora O que eu faço Mas tem um outro em Coríntios As coisas me são lícitas Mas nem tudo me convém Nem tudo me convém Se você tá fazendo aquilo que não convém Não faça Aí eu vi uma mulher que se diz Pastor Ayala Mulher horrorosa Mulher Oh mulher Você tá feia Igual o diabo Você parece um camaleão Ou o que Uma tarântula Uma coisa bizarra Uma coisa escandalosa Uma coisa Mística Uma coisa ocultista Olha Ayala Eu não tenho intimidade com você Mas eu tenho liberdade de falar O que eu acho O que eu penso Da mesma maneira Você tem toda a liberdade De falar E qualquer pessoa Tem liberdade de falar Quantos comentários Quantos comentários eu leio Eu não gosto desse pastor Fala palavrões Fala palavras chulas Briga muito Tô nem aí O que você pensa de mim É o meu jeito de ser Uma coisa que você não vai me ver É caído E trazendo escândalo Você não vai me ver Então dona Ayala Eu acho você louca Acho você Seu comportamento é de escandalosa Comportamento doentio Eu vi um videozinho agora Sua debochada Achei você Ayala Debochada Incoerente Não tem dois anos Que você fez vídeos Dizendo que jamais ia fazer tatuagens E tatuou Não sei nem mais o que Na sua cara No seu corpo Ficou ridículo Ficou feio Ficou horrível Aonde foi Ayala Que tu não leu na Bíblia Tudo com ordem E decência Que sejamos Modestos Coerentes Que não venhamos trazer escândalos Aos nossos irmãos Ah mas tu não Ainda debocha ainda Ainda faz vídeos espetaculosos Eu entendi Ayala A parte que você fala Mesmo usando porcarias Mesmo nos vícios Não deixe de ir para a igreja Concordo com esta parte Mas não apresente nada disso a Deus não Apresente o seu corpo santo Vivo Este é o culto racional Romanos 12 Então não tem que aprender Não tem que apresentar para Deus Ervinha Pózinho Viciozinho Tobinha Vou apresentar esse Tobinha A Deus E vou continuar Do jeito que eu sou Naoma Não Não tem que apresentar Ervinha E vou continuar Trocada Trocada Não 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 Apresente o seu corpo a Deus Vivo Sem máculas Sem demônios Sem vícios Sem maldições Sem mundanismo Renunciando Suas vontades Não apresenta a Deus Ervinha Não Apresenta o diabo Toma Ervinha Toma diabo É teu Pega o que é teu Tá bom? Apresenta isso Apresenta a Deus A tua vida Discordo de você Muito feio tudo isso Toda tatuada Trazendo mó escândalo Horrorosa Mulher linda Tinha um cabelo enorme Toda O cabelo é o véu da mulher É a coisa mais linda da mulher Tudo bem Que tem um bocado Que gosta de ser careca Gosta de ter cabelo curto Gosta de pintar o cabelo Tudo bem Mas não se esqueça Do que a Bíblia diz Tudo com ordem e decência Tudo com modéstia E isso Eu não vejo em Ayala É pecado A Bíblia não diz Nem sim Nem não Mas a Bíblia diz Nem tudo nos convém Fica na paz do Senhor E Deus te abençoe E liberte cada um de nós E me converta E me liberte Todo dia Todo dia Eu quero me libertar Dos demônios Do mundo E das minhas vontades Fica na paz de Jesus E eu quero me libertar Eu quero me libertar